Olá, eu sou Késia Salles e é uma alegria estar com você novamente. Hoje, 5 de fevereiro, o título é O Santo Vigia. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 34, verso 15. Enquanto Pedro ainda se encontrava em Jope, foi chamado por Deus para levar o Evangelho a Cornélio, um centurião romano que vivia em Cesareia. Esse homem era rico e de linhagem nobre, e ocupava uma posição de honra em um cargo de confiança. Embora fosse pagão de nascimento, ensino e educação, adquirira o conhecimento de Deus pelo contato com os judeus e o adorava com um coração verdadeiro, demonstrando a sinceridade de sua fé pela compaixão para com os pobres. Era conhecido longe e perto por sua beneficência, e sua vida honesta lhe dava boa reputação entre judeus e gentios. Sua influência era uma bênção a todos os que entravam em contato com ele. O relato inspirado o descreve como uma pessoa religiosa e temente a Deus, como também toda a sua família. Ele praticava a caridade e era um homem de oração. Crendo em Deus como o Criador do céu e da terra, Cornélio o reverenciava, reconhecia sua autoridade e procurava seu conselho em todos os negócios da vida. Era fiel a Jeová em sua vida doméstica e em seus deveres oficiais. Ergueira em seu lar um altar a Deus, pois não ousava efetuar seus planos ou encarar suas responsabilidades sem o auxílio divino. Embora Cornélio cresse nas profecias e esperasse a vinda do Messias, não conhecia o Evangelho como revelado na vida e morte de Cristo. Não era membro da igreja judaica e teria sido considerado pelos rabinos como pagão e imundo. Mas o mesmo santo vigia que dissera de Abraão, eu o escolhi, conhecia também Cornélio e lhe enviou uma mensagem direta do céu. O anjo apareceu ao centurião quando ele estava orando. Ouvindo que alguém o chamava pelo nome, Cornélio ficou assustado. Mesmo assim, compreendeu que o mensageiro vinha da parte de Deus e disse, Quem é o Senhor? O anjo respondeu, As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Os detalhes dessas informações mostram que o céu está ciente da história e ocupação dos seres humanos de todas as condições de vida. Deus está familiarizado com a experiência e os afazeres do humilde trabalhador, bem como com os do rei em seu trono. O texto de hoje foi extraído do livro Atos dos Apóstolos. A pergunta para a reflexão é a seguinte, Quem está aguardando fielmente uma mensagem especial da parte do Senhor, que Ele pode querer entregar por seu intermédio? Pense nisso e a gente se encontra amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!